Fala aí rapaziada, se liga só, Domingão, trazendo pra vocês o resultado do Europa Pro com o título aí do Wesley Vissers. Durante a semana passada nós falamos bastante aqui no canal sobre o Wesley Madelman, dois atletas que eu gosto demais. Ontem eu fiz um vídeo aqui, cara, trazendo, mostrando pra vocês um pouco do físico do Madelman pós-pesagem, justamente pelo fato de que o Madelman dessa vez ele teve uma tranquilidade, entre aspas, uma tranquilidade maior pra bater o peso. Conseguiu bater o peso, conseguiu competir muito bem, né cara? O Madelman não tem o que reclamar do físico dele. Talvez o que se pudesse pedir um pouco mais seria a profundidade de corte e separação, especialmente nos quadríceps, porque ficou nítido aqui quando ele se colocou ao lado do Wesley que isso faltou um pouco. Mas cara, eu acredito que foi o melhor físico do Madelman, um físico com mais muscularidade, um físico com uma ótima condição e um físico, cara, que não tem muito o que se corrigir, é um físico perfeitinho dentro da estrutura que ele tem e eu não acho que tem tanta coisa pra mudar aqui, beleza? Qual que é a ideia, galera? O fato de ter mudado a regra de peso por altura permitiu que o Madelman trouxesse pro palco aquilo que ele realmente é. Um físico arredondado, um físico cheio, um físico bem condicionado. Fez muito bem pro Madelman essa questão do novo limite de peso. Em contrapartida, cara, o Madelman enfrentou um Wesley Vissers que também veio de atualização de peso, né? E cara, um Wesley Vissers que veio numa condição espetacular, cara. Nível de separação, especialmente aqui nos Sartórios, deixou o Madelman no chinelo e acho que devido a esse detalhe o Wesley venceu pra cima do Madelman, beleza? Mas antes de comentar a pose a pose aqui, eu quero lembrar pra vocês, cara, de não esquecer de se inscrever aqui no meu canal. Muito obrigado a todo mundo que já tá aí participando. Vocês são fera demais, rapaziada. Não esquece de se inscrever, dá moral pra que eu possa bater aí 60 mil aqui no YouTube ainda esse mês. Cara, vocês sabem da importância dessa marca pra mim e, cara, eu tenho certeza que juntos a gente vai bater isso ainda esse mês, fechou? Falta aproximadamente 1.100 inscritos só, então dá aquela moral pro Igão, se inscreve e ativa as notificações. Se você tem algum amigo, um colega que curte o bodybuilding, que curte o fitness, que curte treino, cara, indica meu canal pra ele porque aqui ele vai encontrar muito conteúdo todo santo dia, por volta do meio-dia e por volta das 19 horas. Então se o YouTube não mandar notificação pra você, quando der meio-dia, dá um check aqui no canal pra ver se tem alguma coisa. Quando der 6, 7, 8 horas da noite, dá um check e vai ter mais um videozão de entretenimento e muita informação pra vocês. Fechou, rapaziada? Vamos de cara aqui agora começar olhando algumas poses dos dois atletas aqui porque, cara, foi espetacular. Olha só o físico do Maderman. O Maderman, ele tem aí uma forma de posar no duplo bíceps de frente que é muito interessante, que ele não fica completamente de frente. Por quê? Porque, cara, ele ainda não tem a melhor relação de cintura escapular e cintura pélvica. Ele é um cara de estrutura estreita, de estrutura econômica, na verdade. E ele acaba também sendo estreito quando ele se expõe a um lado de um Robocop, que é o Wesley Vissers, cara. Olha só a diferença de largura na parte de cima do Maderman pro Wesley. Um espetáculo aí de diferença, né, cara? Mas assim, ele posa um pouco lateralizado e aí ele consegue maquiar um pouco isso. E chama muito mais atenção as características fortes do seu físico. Que é o quê? Que é o vácuo, que é também a perna, que é uma perna bem bonita e gigante. Seus braços bem separados, com bíceps e tríceps bem nítidos. Então, o Maderman, ele sabe muito bem se portar em cima do palco. Esse duplo bíceps de costa do Maderman, a única coisa que eu tenho de ressalvo aqui é somente a diferença entre os braços, né? Dá uma diferença bem grande. Eu não sei se é porque ele não tem tanta mobilidade nesse ombro aqui. Então, ele não consegue rotacionar como ele rotaciona o outro braço. E, cara, fica muito boa essa pose. Tem muito músculo, muita separação, uma boa quantidade de detalhe. Os femurais aqui, ó, no talo muito marcado. Ele tem um glúteo grande, enfim. Mais uma pose, cara, que só tem pequenos detalhes pra melhorar ali. Mas que eu não vejo tanta necessidade de mudança, não, beleza? E agora aqui sobre o Wesley Vissers. Olha só, cara, meu Deus do céu. Isso aqui, ó, no... Como que é o nome aqui, cara? Esqueci, velho. Não acredito que eu vou... Sartório. Olha, cara, olha a profundidade desse Sartório, rapaziada. Parece que o bagulho tá solto na perna dele, cara. Olha isso. Cara, aqui caberia uns 4, 5 dedos com facilidade, cara. E ele percorre, ó, toda a perna até o joelho, cara. É impressionante. Faz tempo que eu tinha visto um Sartório tão nítido, tão aparente, quanto eu tô vendo aqui no Wesley Vissers. De verdade, muito bom mesmo. Ele conseguiu trazer a perna um ótimo volume. A gente consegue ver a separação ali de todos os baixos, né? Lateral, medial, retofemoral também bem marcado. A cintura dele muito controlada e muito estreita, especialmente porque se compara essa largura aqui em cima com essa largurinha aqui. E outro ponto, cara, que acaba sendo extremamente importante pro Wesley é que, apesar do vácuo, ele consegue marcar todos os gomos abdominais aqui no duplo bíceps de frente. Então, assim, tem o plus do vácuo. Ainda tem o plus, cara, que no vácuo você vê a parede abdominal do cara. Isso, assim, isso é bagulho de cinema, né, cara? Isso é coisa de outro mundo. A dorsal do cara não tem o que comentar. Muito, 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 muito forte. Muito forte mesmo. O braço do Wesley, na minha concepção, um ótimo braço. E talvez o que se a gente fosse procurar algo pra melhorar seria somente aumentar esse vinco de separação entre bíceps e tríceps. De resto, cara, que pose sensacional. De costas agora nem se fala, né? Apesar de eu achar que, especialmente de costas, as pernas dele não fiquem numa posição tão boa, né? Através dessa foto aqui, a gente consegue perceber que talvez, cara, ele consiga trazer uma quantidade de detalhe um pouco maior aqui, né? Nesse posterior de perna. Outra coisa, e agora pensando em Mr. Olympia, galera, outra coisa que eu acho que pode fazer o Wesley se prejudicar lá no Olympia é o volume do membro inferior, mas especialmente de glúteo, né? Se a gente voltar aqui, olha o tamanho do glúteo do Madman, né? Muito grande mesmo. E olha o tamanho do glúteo do Wesley Visser, né? Um glúteozinho, cara, pequenininho. Então, assim, pensando em Mr. Olympia, pensando em Urs, em Ramon e Siban, isso acaba, sem dúvidas, prejudicando o Wesley devido a esse desequilíbrio na parte de cima comparada à parte de baixo, a parte de baixo, né? Quando comparada à parte de cima do físico dele. Porque a parte de cima aqui é espetacular, cara. Muita massa, muita separação, muito detalhe, braços desenhados, espetacular. Show demais essa pose do Wesley, porém, com a ressalva para os membros inferiores aí. Quando a gente pensa em Mr. Olympia, quando a gente pensa em enfrentar Ruff e Diesel no próximo fim de semana e coisas desse nível, beleza? Vamos aqui agora para o confronto, cara. Eu vou puxar um pouco aqui para tentar ficar um pouco melhor para a gente. Cara, eu achei esse confronto bem legal. De verdade, eu gostei muito. Eu não estava certo de quem venceria esse confronto, porque é o que eu falei para vocês aqui no vídeo anterior. Cara, eu preferia ver eles lado a lado, especialmente pela diferença de estrutura. E, cara, olha o duplo bicep de frente do Mademann, como é bom, cara. Bem bom, cara. Eu, particularmente, gosto muito. Como eu falei no vídeo anterior, ele tem a estrutura pequenininha, então ele lembra um 212 ali, redondão, cheião, né? O fato dele ter muito músculo, ser bem redondo, faz com que, obviamente, a gente ligue ele a um 212 da vida. E aí, cara, quando ele se coloca do lado do Wesley, o Wesley meio que come ele de coco, cara. Simplesmente engola ele ali na estrutura. Por quê? Porque o Wesley tem muita massa, o Wesley é muito grande, ele é muito preenchido para o tamanho dele, né? Claro, quando comparado a esse line-up. E, cara, simplesmente ele é o fosco Mademann devido a sua estrutura ter mais imponência, cara. Se você, eu tenho certeza que se a gente estivesse lá na plateia, aqui onde está essa careca desse árbitro, provavelmente, quando a gente olhasse para frente, o fosco que mais chamaria atenção seria o do Wesley vice. Agora, em critérios de avaliação, acho que o condicionamento do Wesley está levemente melhor aqui nessa pose. E acho que, principalmente, a separação de pernas aqui faz com que o Wesley vença essa pose, beleza, galera? Então, eu acho que o Wesley deve ter vencido isso aqui, de verdade. Foi um confronto bem massa, gostei muito. Mas, assim, eu não consigo escolher outro físico a não ser o do Wesley nessa pose. Eu acho que essa pose aqui deixa muito mais gritante a questão de estrutura, galera. Olha o Mademann. O Mademann está incrível. O único detalhe que eu melhorarei aqui é o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender que a pose é peitoral de lado, beleza? Beleza. Só que hoje, atualmente, os atletas, o Sibam, o Urs, eles trazem uma rotação do tronco de maneira com que eles aumentem a largura do seu ombro a ombro. Vejam vocês. Aqui o Wesley está retão. Essa é a pose peitoral de lado, na minha opinião. Porém, os atletas fazem, os árbitros não punem. Então, obviamente, é algo aceitável e melhora a pose, é verdade. Então, se o Mademann, tanto o Mademann quanto o Wesley, tá? Rotaciona um pouco esse ombro, abrindo um pouco aí essa caixa torácica, eles trariam a impressão que são ainda maiores, beleza? Mas, como os dois estão fazendo igual, vamos dar uma reparada aqui, ó. De baixo pra cima, o Mademann tem femoral, o Mademann tem quadríceps, o Mademann tem glúteo, o Mademann tem bons braços, ombros e peito. Tá tudo muito bom e a pose até tá bem encaixada. Só que aqui, cara, é diferente do que eu mencionei pra vocês no vídeo, na pose anterior. No duplo bíceps de costa, o glúteo do Mademann dá dois do Wesley. Aqui, velho, o Wesley engole. Olha o tamanho do posterior de coxa do Wesley, olha o tamanho do quadríceps do Wesley, e olha como essa ligação glúteo-femoral-quadríceps fica muito melhor. Olha, ó, aqui no Mademann a gente vê o quê? Um glúteo pequeno pra um femoral grande e um posterior grande. Aqui no Wesley a gente vê um glúteo bom pra um femoral grande e também um quadríceps grande. Então, assim, de maneira geral, o membro inferior do Wesley tá muito melhor encaixado, muito melhor casado. Já na parte de cima, cara, o Mademann é um espetáculo, porém o Wesley é muito grande, cara. Olha o posterior de ombro do Wesley até onde vem, cara. Esse ombro dele deve ter uma largura de 30 centímetros, não é possível. O braquial no braço dele aqui, ó, explodindo. O do Mademann marca bastante também, mas o do Wesley tá explodindo. E o peitoral do Wesley lá em cima nas alturas muito preenchido. Então, assim, novamente, cara, eu acho que o Wesley venceu também essa pose, tá? De verdade, eu acho que o Wesley venceu sem tanta contestação, cara. Se você tem uma opinião diferente, deixa ela aí pra gente, beleza? Vamos aqui agora pro duplo bíceps de costa. Aqui a gente vê a diferença nos glúteos, né? E aqui a gente vê como os posteriores do Mademann são muito mais nítidos do que os posteriores do Wesley, beleza? Então, ponto pro Mademann na parte inferior dessa pose. Na parte superior, eu acho que os dois estão even, cara. Acho que tá bem próximo ali. Apesar que, cara, o Wesley, ele me impressiona um pouco mais. E o Wesley também é um pouco mais largo, né, pessoal? Não tenho o que comentar. Devido à estrutura, novamente, o Wesley acaba que, pra mim, mesmo, cara, tendo esse detalhe no membro inferior, esse detalhe no volume de glúteo, ficando muito bem nessa pose, tá? Eu acho que é possível dos árbitros darem essa pose pro Mademann, porque mesmo que o Mademann tenha menos largura, mas ele acaba tendo uma combinação melhor de troco e perna, apesar de, mais uma vez, eu preferir o Wesley e o Vícero, beleza? Então, até agora, a gente tem duas poses vencidas pelo Wesley e essa aqui, cara, abriria uma dúvida. E aí, agora, a gente vai aqui pro abdominais e coxas, novamente. Eu acho que o Wesley ofusca o Mademann, tá? Eu acho que o Wesley vence essa pose. Então, três poses pro Wesley. E a pose clássica é aquilo que eu falei pra vocês, que é muito difícil da gente julgar. Então, assim, eu acho que foi uma vitória muito boa do Wesley. Acho que foi uma vitória com margem pra cima de um cara que muita gente acredita, apesar do público brasileiro não botar tanta fé no Mademann. Mas a gente tem que reconhecer que o Mademann, ele sempre foi muito bem falado quando ele competia, porque aquelas resenhas de batida de peso dele lá, de ter aquele BO todo pra bater peso, isso acaba ofuscando um pouco do que é o Mademann. Mas, assim, todo mundo considera ele um excelente atleta, porque realmente ele nasceu com características de arredondamento, separação e densidade boas. Então, ele é um excelente atleta. Mas o Wesley pega esse excelente atleta e trucida ele na cacetada e vence o Europa Pro. Agora, o Wesley vai pro Dubai Pro com uma tranquilidade muito maior. Agora, o Wesley vai pro Dubai Pro sabendo que não precisa necessariamente vencer aquele show. Porém, ele vai pra se botar a prova ao lado do homem, Ruff Diesel, que é o cara mais próximo dele no Mr. Olimpí. E, cara, poderemos ver mais um embate de um baixinho contra um gigante. Porém, na minha opinião, o Ruff ainda é melhor do que o Mademann. Então, eu não acho que vai se repetir a tranquilidade do Wesley Vissers, especialmente por conta de detalhes como glúteo e membro inferior. Beleza, galera? Então, é mais ou menos isso aí. Trazendo esse videozão pra vocês. Não esquece de deixar suas opiniões. Se você acha que eu falei bobagem, pode comentar. Se você concorda também, você deve deixar seu comentário. Não esquece de voltar aqui à noite pra conferir o segundo video do dia de hoje. E, por um momento, é isso, rapaziada. Valeu demais a todo mundo que acompanha até o final. Tamo junto. É só o começo. E até o próximo video. Valeu.